Música Ô Vandinha, Vandinha, aonde você vai? Vem aqui, vem cá Aí é um parquinho, tem muita alegria e é muito colorido, você vai querer entrar? É mesmo? Não tem problema que ele é assim, cheio de cor? Não tem problema Não? Então bora se divertir? Então bora! Vamos meninas! Eu consegui! Eita Maria! Que lindo! E aí Laurinha, perdeu o medo da montanha-russa? Olha, hein? Vamos ver, você falou no vídeo anterior que perdeu, hein? Vamos ver se perdeu mesmo. Será que ela perdeu, meninas? Sim! Vamos ver, eu acho que não, hein? Vamos ver se estávamos na montanha-russa! Vamos ver se estávamos na montanha-russa! E aí, vamos ver se estávamos na montanha-russa! E aí, vamos ver se estávamos na montanha-russa! E aí, fala para a montanha-russa! E aí, eu acho que vai ser o doce! Tchau, tchau! Tchau, tchau! Tchau, tchau!